Olá, aqui é o Victor Palanti. Nesse vídeo vamos analisar as pastas de amendoim da mandubim. Nome bonitinho, né? E aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, tô com frete grátis. Então você pode também ver aí se você consegue essa opção aí, essa promoção deles. Bom, vamos lá. A gente tem aqui, então, diversas opções. Vamos começar pela tradicional. Vamos ver, cadê a tradicional? Aqui, creme de amendoim tradicional, né? Vamos analisar a tabela dele. Temos aqui, então, 230 gramas a R$ 5,90. Então tá um preço ok, tá? Dentro do padrão. E eles não... Ah, não, fornece tabela assim. Aqui. A porção de 15 gramas, que é uma colher de sopa, tem 93 calorias, sendo 1 de carbo, 3,96, né? 4 de proteína, 7,93, quase 8 de gordura. Então é uma tabela ok, uma tabela esperada para um produto que é apenas amendoim. Aqui, ó, ingredientes, amendoim torrado e moído, açúcar e sal. Eles ainda adicionam açúcar e sal, olha só. Sem necessidade, eu vejo. Mas deu muito pouco. 1,42 de carbo, então também é irrelevante, tá? Então mesmo não sendo amendoim torrado e moído puro, ainda assim é irrelevante. Sódio, que é o sal, 38 miligramas. Também é irrelevante. Ou seja, não... Apesar dessas adições, não mexeu com a qualidade do produto e não aumentou as calorias fora do padrão de uma pasta de amendoim. Eles têm aqui também essa opção aqui. Deve ser a mesma tabela? Será ou será que essa tabela não tem sal e não tem açúcar? Essa daqui não tem sal e não tem açúcar, olha só. E é uma tabela muito parecida, se você for ver. 1,6 de carbo, 3,8 de proteína, 7,9 de gordura, 0 de sódio. Então o outro tem 38 miligramas, esse aqui tem 0. Carbo, né? Não mudou. Então, assim, é uma tabela que você vê que não muda tanto, tá? Então você pode escolher entre o creme ou a pasta o que você sentir um sabor melhor. Vamos ver se de sabor, aqueles que não são puros, eles têm uma tabela legal. Esse aqui, por exemplo, é avelã, mas cacau. Então a lista de ingredientes é longa, ó. Amendoim torrado e moído, creme de avelã e cacau, maltitol, óleo vegetal, gordura vegetal, farinha de arroz e um monte de coisa, né? Mas vamos ver a tabela, o quanto isso impacta. 15 gramas, 92 calorias, 2 gramas de carboidrato, 3,7 de proteína e 7,8 de gordura, 0 sódio. Ou seja, apesar da lista ser imensa de ingredientes, não impactou na tabela. Então, às vezes, eu vejo muito nutricionista fazendo um terrorismo, falando, nossa, olha a lista de ingredientes, olha quantas coisas tem, quanto mais coisas, pior. Mas se você for ver na prática mesmo, 92 calorias não mudou quase nada em relação ao integral, né? Carboidrato, proteína e gordura também quase não mudou. Ah, Vitor, mas mais ingredientes, então não faz bem pra saúde. Nada a ver isso. Não existe nenhum tipo de comprovação científica, de estudo que mostre que porque tem mais ingredientes, significa que é pior do que aquele que tem menos ingredientes. A mesma coisa quando falam que leite puro da vaca é melhor do que o leite de caixinha. Não é o leite puro da vaca recém saído da teta. Pode ter algum tipo de problema que quando passa por um processo de industrialização ali, o HT, etc., mata tudo, fica um leite muito mais saudável, muito mais seguro pra saúde. Então, não caia muito nessas conversas, tá? Tenha uma visão mais simples, mais clara. Pô, a tabela é bacana, não usou a tabela. Não tem aqui nada demais nos ingredientes, então por que não dar uma oportunidade pra uma pasta de amendoim mais saborosa, né? Então, a minha dica é essa. Se você quiser conhecer a marca, conhecer as opções aqui, dê uma olhada nessa mandubim. Aqui na descrição eu vou deixar o link pra você acessar pastas de amendoim, comparar e escolher aquela que você quiser conhecer por preços muito bons. E qualquer dúvida, só entrar em contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.